Olá, tudo bem? Então, mais uma vez, com a aula em entrevista, né? Eu, Realei Zolane e Carolina Valverde e você, mais uma vez, trazendo mais um entrevistado e dessa vez especialíssimo, uma pessoa queridíssima, meu amigo do coração, essa pessoa aqui. Bem-vindo. Bem-vindo, tá? Obrigada. Olha, ele vai falar o nome dele, né? E ele vai falar o que que ele faz, porque depois eu vou contar outros casos, porque a gente tem casos. E aí? Bom, meu nome é Lucas, é engraçado perguntar o que eu trabalho, porque eu trabalho com engenharia e, tipo assim, uma coisa extremamente fora da música, fora da realidade dessa coisa certa e tudo. Sim. Apesar de formar técnica e catrônica, uma vez eu fui veterinária, eu desisti e hoje eu faço letras no federal e eu tô formando. A pessoa é ampla, né? Tá vendo o quê? É muito assim, não. Não. Mas você trabalha na área da engenharia. Sim, eu atuo hoje com engenharia. E é apaixonado com letras. Sou apaixonado com letras. Forma e pretende atuar com a letras, seguir carreira. Lucas me disse, é dois minutos atrás, que se ele puder, ele faz, assim, uma pescaria geral e fala com todo mundo pra fazer letras. Eu levo todo mundo usar letras. Fácil. Tranquilo. Muito fácil. E eu vou fácil. É apaixonante, né? E eu e Lucas, nós nos conhecemos, né, Lucas? É, foi graças à música celta. Foi graças à música celta, é verdade. É, tinha um concerto do Celtic Songs no Museu Abelio Barreto e o Lucas foi lá e aí a gente se conheceu pela primeira vez. É, eu tava esperando chegar antes do negócio, do todo evento começar, eu tava lá fora esperando. Eu falei, ah, vou conhecer a pessoa, né, vou conhecer pessoalmente, que até então não tinha acontecido. Aí hoje a gente é muito amigo e o Lucas é uma pessoa especial e ele vai dizer do contato dele com a cultura celta, né, com a história, com tudo isso que ele pesquisa, todo o universo celta que ele pesquisa. Então vamos começar? Sim, com certeza. Bora? Bora.